Salmos, capítulo 58 Bíblia Sagrada Acaso falai vós, deveras, ó congregação, a justiça, julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes, na oração, forjais iniquidades, sobre a terra pisais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como uma víbora surda que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas os que correm continuamente, quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se dá a cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele. Vivo e em indignação, o justo se alegrará quando vira vingança, lavará seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras a uma recompensa para o justo, deveras a um Deus que julga na terra. Então dirá o homem, deveras a uma recompensa para o justo, deveras a um Deus que julga na terra.